Por aqui testemunhas, familiares, amigos do Rickson não acreditam no que aconteceu. E é claro, viaturas policiais também estão aqui no local já para levantar as primeiras informações sobre a motivação do crime e quem seria o autor. Viaturas da Companhia de Policiamento Especializado, viaturas da Polícia Civil. Policiais civis já estão por aqui também a todo momento, já repassando informações para o delegado. O homem então já está sem vida, a gente acompanha que por aqui já teve uma viatura também de resgate, porém quando essa viatura chegou já não era possível fazer mais nada. Esse homem já estava morto. Algumas testemunhas aqui contaram, mas é claro que isso precisa ser confirmado, é de que pode se tratar talvez de um acerto de contas, já que o Rickson teria tido alguma passagem pela polícia. Mas é claro, é muito cedo para afirmar. Muitas pessoas passam por aqui nesse cruzamento, está movimentado, muitas pessoas querendo entender o que aconteceu, por que esse crime teria acontecido em plena luz do dia. Aqui é o cruzamento, a gente vê o Poço Santa Fé, é aqui bem na região central da nossa cidade. As equipes da viatura permanecem aqui no local, todo o local já foi isolado pelos militares para que as pessoas não tenham acesso lá no interior, onde o Rickson ainda está sentado. Ele está na posição exata de como ele foi executado a sangue frio por esse criminoso. Quando o senhor chegou no local, qual era a imagem? Quando chegamos no local, já estava a polícia militar, que chegou primeiro do que a gente nessa ocorrência. Fizemos toda a sinalização para afastar os curiosos que estavam aproximando e avaliamos a vítima. Naquele momento, a vítima já aparentemente já estava sem vida. Usamos todos os equipamentos que temos para ver a situação de sinais vitais e vimos que realmente ele já estava em óbito. Foi quando também chegou o pessoal do SAMU, o médico do SAMU, que atestou o óbito no local. Ele foi morto a tiros, esses tiros atingiram que região? O que o senhor viu nesse sentido? Numa primeira análise que fizemos, aparentemente foi dois tiros, né? Foi alvejado por dois projetos, que na análise primeira que a gente viu, na altura do abdômen. Chegamos, ele já estava praticamente, já estava sem vida na realidade quando a gente chegou no local. E é claro que essas investigações vão continuar e a polícia vai querer saber aí o que teria sido a motivação desse crime, se um ou dois executores, se esse crime foi praticado em uma motocicleta ou num carro. Algumas informações já foram levantadas e vão ficar em segredo de justiça.